Agora somos mil! Tchau, tudo bem com vocês? Como vocês viram, a nossa comemoração no início do vídeo Hoje nós fizemos mil inscritos Gente, mil inscritos, muito, muito obrigada Como sempre, eu agradeço muito a vocês Quero agradecer primeiramente a Deus Por ter me concedido mais essa vitória Descansado mil inscritos, que é um sonho Eu acredito que é um sonho para todo iniciante no youtuber Conseguir chegar em mil inscritos E eu agradeço muito a Deus por ter conseguido chegar a mil inscritos E também a vocês Porque sem vocês não haveria canal Simone Lins, não é verdade? Muito obrigada pela paciência de vocês Por vocês estarem chegando aqui E estarem gostando E se inscrever Porque é lindo que vocês se inscreveram Porque vocês gostaram Então eu faço tudo com muito amor Com muito carinho para todos vocês Quero que vocês saibam disso E eu estou sem palavras agora Estou muito assim Porque eu não imaginava São quase oito meses de canal E sempre batalhando Fazendo tudo com muito sacrifício Com muito trabalho mesmo Fazendo o que gosto E tentando que as pessoas vejam isso Que gostam de fazer isso Mas graças a Deus conseguimos chegar Aos mil inscritos Que era o meu sonho, meu sonho Agora eu tenho mais um sonho realizado Que foi esse Então um grande beijo a todos vocês Que já estão fazendo parte dessa família Para vocês que estão desde o início Eu comecei com um, dois, três E foi aumentando O meu muito obrigado Quem está aqui há muito tempo Já sabe que às vezes eu falo demais Então hoje é meu dia de falar É o meu dia de agradecer Espero que vocês E continuem aqui comigo Gente, eu estou um pouco nervosa Espero que vocês continuem aqui comigo Eu sempre faço tudo com muito amor E com muito carinho Para vocês Então, gente Quem não se inscreveu ainda Se inscreve aqui no canal Comenta Dá o seu joinha aí Para ajudar a divulgação dos vídeos Tá bom? Compartilha o vídeo Tá? Então é isso Meninas, meninos Um grande beijo a todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Somos mil! Tchau, tchau! Tchau! E aí